O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na manhã da quinta-feira, 21 de junho, os banheiros da pracinha do Balneário Rebelo, localizados na esquina da avenida Getúlio Vargas com a rua Leocádio Garcia, foram retirados pela prefeitura. Com uso de uma reta escavadeira, os banheiros que estavam totalmente depredados e inutilizados e estavam servindo de ponto para uso de drogas foram demolidos. Achei bom, achei bom. Braneza. Estava desocupado, né? Ninguém usava esse espaço. Esse espaço estava jogado aí. Uma coisa que não tinha uma utilidade. Nossa equipe em contato com a Secretaria de Obras do município recebeu a informação de que a praça será revitalizada aos poucos, começando com o cercamento do local. O material já foi comprado e nos próximos dias será feita a restauração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto